A rebelião começou por volta das 8 da manhã, depois que os presos cerraram os cadeados da cela e tomaram a delegacia. De acordo com o delegado responsável pela cadeia, que estava superlotada, os presos estavam revoltados com a suspensão do banho de sol e das visitas íntimas. Só após a chegada da tropa de choque da polícia militar, a situação foi controlada. 22 dos 42 presos foram transferidos para a capital esta tarde. A rebelião é a segunda desde o início do ano. O tumulto chamou a atenção dos moradores, que acompanharam de perto a ação da polícia. Os presos foram transferidos por volta das 3 da tarde. 15 homens foram encaminhados para um empate no quilômetro 8 e 7 mulheres para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. E com isso a gente espera conter, pelo menos nesse momento mais crítico, a situação que já está perfeitamente controlada. E hoje pela manhã, durante uma revista no regime semiaberto do Compag, servidores e policiais encontraram vários celulares, munição, armas de fogo e facas e até colete balísticos. Foi encontrado um revólver 38 com 6 munições, foi encontrado um computador, vários hand talks, 16, salvo engano meu, celulares, bastante celulares. Enfim, uma grande apreensão realmente de produtos como nós não tínhamos feito. Para o Bande Cidade, Samir Benoliel. Transcrição e Legendas Pedro Negri